É sério, de novo, vocês fizeram de novo essa carniça pra mim Enfim, um de vocês abobados achou que seria uma boa ideia Fazer mais um Gênio Quiz com a temática do Jag... Do Jazz Ghost Um Gênio Quiz Jazz Ghost, isso que eu quis dizer Quem fez esse Gênio Quiz foi o Gustavo CB Um inscrito aqui do canal Então Gustavo, muito obrigado pelo Gênio Quiz Obrigado pelo seu carinho e... Agora eu te odeio Vamos nessa! Olá! Eu sou sempre idiota, sim?